Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Erick. Beleza. E aí, turma? Como foi o recesso aí? Além de curto. Bom, professor, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, graças a Deus. Todo mundo tranquilo? Para o nosso semestre, segundo já, né? E esse período nós não temos prática. Esse período, essa é a única aula que a gente tem, né? Essa única aulinha teórica. Agora, na terça-feira. Eu já tinha conversado com vocês sobre isso no período passado, né? Que a gente tem uma continuação da disciplina. Nós vamos continuar a disciplina de química. No período passado, a nossa disciplina é na química geral e inorgânica. Agora, nós vamos continuar a inorgânica e entrar na fisicoquímica. Então, a nossa disciplina desse semestre é química inorgânica e fisicoquímica. Então, nós vamos estudar aí os gases. Continuar, né? A química inorgânica com ácidos, bases, sais, óxidos, reações, tequiometria. E depois, desculpa, vamos entrar na fisicoquímica. Estudo dos gases, um pouco mais específico aí, propriedades coligativas, termodinâmica. Beleza? Beleza, cinética, equilíbrio. E, infelizmente, nesse período a gente não tem aula prática, né? Somente aulas teóricas. Nós não recebemos ainda programação de prova, datas ainda, o dia não vai passar. Vocês ainda não estão com as disciplinas liberadas no AVA, não tem unidade do Saga ainda. Então, a orientação de hoje é para a gente apresentar a disciplina, né? E como o nosso primeiro conteúdo. É uma continuidade da aula da nossa última disciplina, da disciplina de química geral. Nós vamos continuar falando de compostos inorgânicos. Eu não vejo muito problema aí da gente fazer uma revisão, na verdade, do que a gente tinha visto de compostos inorgânicos. É onde a gente vai iniciar aí a disciplina. Nosso conteúdo, adentrando aí, claro, assuntos mais complexos, né? Mas eu vou colocar aqui para vocês. Então, nossa primeira disciplina, nosso primeiro conteúdo da disciplina, né? Melhor dizendo, de química inorgânica e fisicoquímica é a continuação da nossa última matéria do semestre passado, Onde nós estávamos aí discutindo componentes inorgânicos. Antigamente, acreditava-se que substâncias inorgânicas eram provenientes de animais, de seres vivos e as inorgânicas de origem animal, mineral. Não é bem assim, né? Nós temos hoje uma grande gama de substâncias que são consideradas orgânicas e que são sintetizadas em laboratório. Então, antigamente, as orgânicas eram produzidas por seres vivos e as inorgânicas eram de origem mineral. Com o advento da síntese química, nós conseguimos produzir, sintetizar em laboratório, essas substâncias orgânicas. Inorgânicas também, né? Mas as substâncias orgânicas que, teoricamente, teriam que ser produzidas aí, em termos conceituais, somente por organismos vivos. Então, a gente hoje considera a química orgânica como aquela química do carbono. E, se eu não me engano, vocês estão tendo essa disciplina com o Marcelo, esse período, não é? Estão estudando a química orgânica? Ou não? Ainda não. Sim? Imagino que sim. Vocês vão observar que a química orgânica é aquela baseada nos compostos do carbono. Então, nomenclatura, tudo baseado no carbono. E as inorgânicas são formadas pelos demais elementos químicos. Ok? Então, nós iremos estudar ácidos, bases, sais e óxidos novamente, aprofundar. É possível classificar uma substância dentro de suas funções a partir da análise dos tipos de íons que se formam quando está dissolvida em água. Vocês vão se lembrar. Libera hidroxila, é base. Libera hidrogênio, formando hidrônio. H3O+, é ácido. Essas substâncias também são chamadas de funções inorgânicas porque vão reunir todo o conjunto das substâncias com aquelas mesmas características. Por isso, são chamadas de funções. São grupos se caracterizando por compostos que não possuem cadeia carbônica. Se possuíssem cadeia carbônica, estariam lá nos hidrocarbonetos, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos que são discutidas e tratadas lá na química orgânica. Não aqui na nossa inorgânica. As substâncias inorgânicas são classificadas de acordo com características de comportamento químico semelhantes. Ácidos têm características ácidas comuns a todos os ácidos. Assim também, as bases têm características comuns entre si, os sais e os óxidos. Bom, de acordo com a Rhenius, ocorre a dissociação iônica, que é aquela análise que é realizada para identificar a condutividade elétrica em água, em soluções. E aí, o que ele identificou? Que existe liberação, existência de íons liberados em água, em dissociação. Iônica. E esses íons, por ter carga elétrica, eles transportam essa carga elétrica e formam a corrente elétrica. Assim, as lâmpadas se acendiam. Se você se lembra de um experimento que eu apresentei para vocês na disciplina passada, na aula teórica mesmo. Você pega um copo com água pura e um copo com água com solução de NaCl, de sal. Uma água do mar e uma água destilada, deionizada. A deionizada, ela não transfere, ela não permite a passagem de corrente elétrica, porque eu não tenho íons dissolvidos. Ao contrário da outra, que tem sais dissolvidos, eu permiti a condução de corrente elétrica. A dissociação iônica gera a ionização e, justamente por esse motivo, eu tenho carga elétrica envolvida. Se eu tenho carga elétrica envolvida, eu tenho eletricidade gerada, né? Oi, Hermínio. Sim, senhor. Isso porque o sódio é um metal e por isso que conduz a eletricidade, né? É, porque em água, ele se dissocia em Na mais e Cl menos, o cloreto, por exemplo. E o Na mais tem carga positiva, ele tem um fluxo de elétrons. E o Cl menos tem carga negativa, mas também tem um fluxo de elétrons. Então, não é somente o sódio. Mas o cloreto também, nesse caso do NaCl, eu tenho essa transmissão do fluxo de elétrons por eu ter elétrons disponíveis ali. Então, eu tenho... Não é só por ser metal, não? Não, não é somente por ser metal, não. Os metais, eles têm melhor condutividade elétrica quando são sólidos, assim que você quer dizer, né? Mas o sódio, por exemplo, que é um metal alcalino, ele não tem uma condutividade elétrica boa quando ele é sólido, né? Ao contrário dos metais ali de transição, como ferro, os metais que estão no meio da tabela periódica, tem condutividade elétrica melhor. Aqueles metais que estão lá na tabela periódica, nos alcalinos, alcalinos terrosos, eles não têm essa mesma condutividade elétrica. Não é um arrepio, né? A não ser que eles estejam ionizados. Entenderam? O cálcio, magnésio, sódio, lítio, não são bons condutores de eletricidade, não. Mas, se eles estiverem dissolvidos, eles liberam elétrons e se transformam em cátion. Eles doam elétrons. Aí, essa doação, esse fluxo de elétrons faz com que eles sejam bons condutores em água, né? Aí fica a carga positiva e a negativa. É. As cargas, como existe um fluxo de elétrons, né? Doação e recebimento de elétrons, essa carga que vai e que volta é a corrente elétrica gerada. Ela passa, né? E com isso, a condutividade elétrica é gerada e a eletricidade é conduzida. Né? Entendi. Entendeu? Na verdade, não é a molécula de água que conduz em solução, mas os vinhos dissolvidos. Bom, o que a gente vai identificar, então, aí, nas quatro funções orgânicas que a gente estuda? As quatro funções inorgânicas que a gente estuda, aí, de acordo com a Reynolds. São ácidos, base, sais e óxidos. Acidez, basicidade, que é o quê? pH, né? Acidez é pH, basicidade é pOH, potencial iônico, né? Que a gente vai ter envolvido ali. Solubilidade em água, reatividade e condutibilidade elétrica. Acidez é pH, potencial hidrogênio-ônico. Basicidade é pOH, né? De hidroxila, hidroxilione. Então, isso vai me gerar um pH e um pOH. Um complemento outro. pH, mas o pOH é igual a 14. Se o pH é igual a 1, pOH é igual a 13. Se o pH é igual a 10, pOH é igual a 4, entenderam? pH mais o pH somado dá sempre 14. Então, o 7 ali no meio é sempre o neutro. Quanto mais próximo de 1 o pH está, mais ácido. Quanto mais próximo de 14, o pOH está, mais básico. Bom, vamos lembrar aqui dos ácidos. Compostos moleculares que se dissociam em íons em solução aquosa. Liberam um hidrogênio que eles possuem ali lá, né? Eu falei com vocês na aula lá que todo ácido começa com H+. Não é verdade? Possui um hidrogênio que é liberado como cátion, quando dissolvido. Possui elemento químico IH+, do lado esquerdo, ligado ao ametal. Estão vendo? Lembrando que eu tenho hidrácido e oxiácido. Ácido com e ácido sem hidrogênio com oxigênio. Então, o hidrácido e o oxiácido têm hidrogênio. Todos têm hidrogênio. Mas os hidrácidos não têm oxigênio. E os oxiácidos têm. É o ametal que vai estar ligado ali. Vai ter carbono, vai ter enxofre, vai ter oxigênio, vai ter nitrogênio, vai ter fósforo, né? E o H+, que é o íon que vai ser liberado, que vai reagir com água e formar o H3O+, que é o hidrônio, que vai dar a característica ácida. O elemento químico H+, o hidrogênio, liberado, é que vai dar a característica ácida. Boa condução da eletricidade em solução aquosa. Sabor azedo, como o do limão, por exemplo. Então, os ácidos possuem H+, dissociam formando íon hidrônico, H3O+, liberando H+. Possuem boa condução de eletricidade em solução aquosa, porque dissocia em íons. Sabor azedo, a gente chama de sabor ácido, como o limão. Os elementos que formam ácido se formam por ligações covalentes e ganham elétrons. No geral, são tóxicos e corrosivos. Mudam a cor de substâncias indicadoras, como a gente viu o indicador ácido-base. Lembra do repolho roxo? Lembra da fenolftaleína? Papel de torna-sol? São os indicadores que são alterados aí na sua coloração, devido à presença do ácido e da base, né? Reage com base, formando sal e água. Através de uma reação de neutralização. A mais simples dela, a mais comum, que a gente sempre usa como exemplo, HCl mais NaOH, NaCl mais água. Ácido, mais base, forma sal, mais água. Reagentes do lado esquerdo, beta, e do lado direito, produtos. Libera hidrogênio quando reagem com metais. Lembra da reação de deslocamento, simples, troca. Processo de ionização, que é a formação de íons. Quando um ácido entra em contato com a água, ele se ioniza e libera H+. Exemplo para vocês. Ácido clorídico é o HCl, concentradíssimo aqui o PA, de laboratório. Ácido muriático é o HCl também em concentração menor, que é utilizado para limpeza de ambientes, de solos, de ardósia, mármore. Ele dá uma corroída no interior. Se usar muito, ele corrói tudo, né? É o ácido que está no nosso estômago, no suco gástrico, o HCl. Que é esse aqui. O HCl em água libera H+, Cl-. O HF em água libera H+, e F-. H2SO4. 2H2, faltam 2 aqui para ficar mais certo até fazer isso aqui. Vamos manter a reação equilibrada. E H em dobro, carga mais 2, SO4, carga menos 2, né? Triplico o hidrogênio, a carga fica mais 3. Lembrem disso, que eu tenho que sempre considerar a carga aqui, multiplicada pela quantidade de hidrogênio que eu tenho. Se eu tenho dois hidrogênios liberados, a carga é mais 1, no final a carga é mais 2. E o do sulfato é menos 2 também, mais 2, que é menos 2 igual a zero. É, sempre iguala, né? O ácido neutro. Todo átomo, né? Todo átomo, toda substância neutra é assim que vai funcionar. O número de cargas positivos é igual ao número de cargas negativos. No átomo, o número de prótese é igual ao número de elétrons, né? Para zerar. Função e aplicação dos ácidos. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre os mais comerciais aí, os mais utilizados. Ácido nítrico. HNO3. Utilizado como matéria-prima na fabricação de explosivos, na fabricação de plásticos. Utilizado na produção de fertilizantes, de compostos orgânicos, porque tem as bactérias fixadoras de nitrogênio, né? Então os nitratos são usados aí como a adubo. Produção de adubo. Um dos ácidos responsáveis pela chuva ácida, liberado aí, NO2, é liberado pelas chaminés de indústrias, aí reagem com água na atmosfera e se transforma em ácido nítrico. Altamente corrosivo, seus vapores são muito tóxicos. O HNO3, que é o ácido nítrico, ele tem a venda controlada no Brasil pela Polícia Federal. Por quê? Porque ele é explosivo, utilizado na fabricação de explosivos. Então ele tem a venda controlada, assim como o clorofórmio, outras substâncias aí que são de controle, né? Porque é usado como droga de abuso. Oi, Hermione. Pode falar. A nitroglicerina também é explosiva, né? Sim. E a nitroglicerina é produzida a partir do ácido nítrico. O glicerina e o ácido nítrico é a reação simples de fazer. Então se você tiver acesso a isso, um terrorista, né? Produz um explosivo altamente poderoso. Por isso que é controlado pela Polícia Federal no Brasil. E a nitroglicerina existe, ela é injetável também, né? Ela pode ser aplicada em pessoas? É, existe ela pra ser... Claro que tem concentração bem diferenciada, né? Mas ela é usada como dilatador, né? É um vasodilatador potente. É um medicamento cardiovascular. Entendeu? Entendi. O explosivo violento é a trinitroglicerina, o TNT. Esse é o violento. E a nitroglicerina injetável, ela é utilizada como medicamento aí pra saúde cardiovascular. Quando a pessoa chega, alguém fez alguma pergunta aqui. Entendi. O ácido peracético é um ácido orgânico. Ele é utilizado como saneante. É utilizado em hospitais pra limpeza de produtos aí, de esterilização de produtos de endoscopia. Sabe? Limpeza de produtos de centro cirúrgico. Pra limpeza bruta e esterilização. Você conhece de onde o peracético, Jonathan? Ele é um ácido bastante, irrita muito a mucosa, irrita muito os olhos, né? E ele é diluído em água, comprado, concentrado, diluído em água e coloca ele em contato com sondas, materiais aí, hermodiálise justamente. Sondas, catéteres. E no hospital a gente usa muito pra limpeza de tubos, como endoscopia, colonoscopia. Tem o peracético lá na Renal Clean, né? Equipamento de hermodiálise justamente. A sepsia é feita com isso. Ele esteriliza, né? É um ácido muito potente. Ácido carbônico. Presente na água, como gás e refrigerante gaseificado. Engraçado que... Sumiu um numerozinho aqui que tinha que estar aqui presente. Quer ver? Deixa eu tentar tirar. Pra descobrir por que que não deu certo ali. Desapareceu-me todos os dois. Alguém percebeu? Sabe de que eu tô falando aí? Ou não? Faltou dois ali no 2H+. É, eu não entendi por que que... Deixa eu ver aqui por que da minha... Não sei por que que desapareceu isso ali. Não é... Eu vim corrigindo. Depois... E alguns... Como aqui, ó. Como esse. Agora eu vi que ainda ficou um pra trás. Peraí que meu... Travou, meu. Meu zoom deu algum... Ó, meu zoom deu algum problema. Ou foi meu computador. Não sei o que tá acontecendo. Deixa eu tirar o compartilhamento e voltar. Aí, às vezes funciona. Agora acho que volta. Voltou. Aqui, ó. O 2 aqui sumiu, ó. O que eu tava dizendo? Faltou. Eu não sei por que. Não é a primeira... Alguma... Alguma questão de formatação. Na hora que foi fazer essa correção, desapareceu o número. H2CO3. O ácido nítrico tá certo, tá ganhando o 3. Ácido carbônico é H2CO3. Presente em água, refrigerante, bebidas gaseificadas, espumantes. Então nós temos aí, ácido muriático, utilizado em limpezas domésticas e de peças metálicas. Para decapagem, né? Para tirar aquela camada oxidada de fora. Limpeza mais grosseira de ardósia, de mármore, por exemplo. Que justamente tira aquela camada superior que tá mais suja ali, mais encrustada de sujeira. Fosfórico, utilizado como acidulante em refrigerantes, bala, goma de mascar. Ácido sulfúrico, desidratante, solução de bateria. Ácido nítrico, indústrias de explosivos e corantes. Ácido clorídico, HCL. Presente no estômago, participa da digestão, componente principal do suco gástrico. Vendido comercialmente como ácido muriático, usado para remover excesso de cimentos em pisos e azulejos. Limpar superfícies metálicas antes de uma soldagem altamente corrosivo. E o ácido muriático é o ácido clorídico impuro, diluído. Pianídico, que é o HCN, utilizado em indústrias de plásticos, acrílicos, corantes. Ele é tóxico, né? Fosfúrico, H2SO4, usado na bateria de automóveis, produção de fertilizantes agrícolas, produção de adubos, produção de papéis, tintas, plásticos. Um dos ácidos responsáveis pela chuva ácida, extremamente corrosivo. O interessante que a gente tem do ácido sulfúrico, alguém fez uma perguntinha aqui, daqui a pouco eu vou no chat, tá? Uma das questões interessantes sobre o ácido sulfúrico é, na usina todo mundo vai entender. Na chaminé da usina é liberada SO3 e SO2. Entra em contato com H2O, forma H2SO4, chuva ácida. Da mesma maneira que eu acordo com NO2 e NO3 lá. Os óxidos de nitrogênio é que eu tenho os óxidos de enxufo. Mas é o que acontece quando você pica uma cebola. A cebola tem SO2. E tem óxidos de enxofre. Então, quando você pica a cebola e ele volatiliza e vai no seu olho, reage com a água do seu olho e forma H2SO4. Por isso que você chora picando cebola, né? Pela formação dentro dos seus olhos. Oi! No caso do H2SO4, que é usado para adubos, é utilizado para liberar enxofo nos plantios? É, justamente. Você precisa de ter liberação de nitrosina, liberação de enxofo e liberação de fósforo, né? Aí as fixadoras, as bactérias, vão precisar disso aí para a produção, para fixar nas raízes. Então, as exigências nutricionais das plantas, né? Vamos dizer assim, elas são alimentadas, elas são com adubo pelo aporte de enxofo, nitrogênio e fósforo. E aí vai ser o ácido nítrico, o ácido sulfúrico e o fosfórico. Então, nós temos o aporte de enxofo, aporte de nitrogênio e aporte de fósforo. E, normalmente, se você não colocar isso no solo, dificilmente ela vai ter como extrair isso de outro lugar, né? E o solo que é pobre nisso, ele precisa de ser enriquecido. É justamente isso mesmo. É por causa do enxofo, do nitrogênio e também do fósforo, né? Nos outros ácidos aí. O fluorido, que é usado na produção de alumínio, no que a gente chama de alto forno, ele tem uma eletronegatividade muito alta, né? Então, ele ajuda nos processos de redução. Lembra da redução e da oxidação, né? Ele reduz, né? Para que o outro seja oxidado. Corrosão de vidros, decoração de objetos de vidro, altamente corrosivo para a pele. Aço clorídico, HCL, utilizado em limpeza e comercializado em puro como ácido muriático. Aço fúrico, H2SO4, utilizado na indústria de tintas, refino de açúcar, produção de fertilizantes. Ácido acético é um ácido orgânico, tá? CH3COOH, utilizado aí no vinagre, uma concentração de 3 a 7%. Ácido carbônico, H2CO3, utilizado em água, gaseificada, refrigerantes, bebidas, espumantes. E o ácido nítrico, que é o HNO3, utilizado na fabricação de explosivos e de fertilizantes. Dúvidas sobre os ácidos? Não, pessoal? Ninguém? Ninguém quer falar dos... A próxima função que a gente analisa, por uma questão didática, é sempre a mesma ordem. Não sei se vocês já perceberam. A gente sempre fala na mesma ordem. Já observaram isso? Ou não? Não, pessoal? Bom... As bases em água, elas vão dissociar para liberação de OH-. Que é a hidroxila. A hidroxila, liberada como ânion, OH- quando dissolvido, vai caracterizar a base, que é a hidroxila do final, junto com o metal. E vai gerar aquele pH alto, que a gente tem aí nas bases, que indica a alcalinidade. Substâncias que apresentam o grupamento de hidroxila do lado direito, ligadas metais, são chamadas de base, como NaOH, CaOH2, MgOH2. Lembrem que o número de hidroxilas é referente ao NOx do elemento, Na é a família 1A, uma hidroxila, NaOH. Cálcio, família 2A, duas hidroxilas. CaOH2, alumínio, NOx mais 3, três hidroxilas. A, L, OH3. Boa condução de eletricidade em solução aquosa. Mudam a cor de certas substâncias também, por isso são chamados aí, né? São identificados através de reações ácido-base e através dos indicadores, né, pessoal? Então, vai ser fácil para vocês identificarem o que é uma base e o que é um sal, e o que é um ácido e o que é um óxido. O ácido, ele sempre começa com H+, a base sempre termina com H-, o sal é a formação que se dá pela reação entre uma base e um sal. E o óxido é aquele que tem o oxigênio como eletro, mais eletronegativo, como elemento mais eletronegativo, né? Então, lembrem disso, para a identificação. Entre a base e o ácido, não tem muita dificuldade, né? Vocês vão ver aí a hidroxila com OH-, caracterizando as bases. E o H+, que forma o hidrônio, como H+, o H3O+, aí, né, na água, caracterizando os ácidos. Coloração avermelhada com a fenófita leína é incolor, não sei se vocês vão lembrar disso aqui. A fenófita leína, ela é incolor com ácido. Quando fica base, fica um avermelhado rósio. Lembra das nossas práticas, aquele rosa pink forte que é formado? Quando a gente coloca base na fenófita leína, inicialmente incolor. Na titulação, né? Na titulação, justamente. Você fica tentando, né, fazer com que a cor desapareça, quando você está acidificando, ou que fique com aquela cor rosa, quando você está alcalinizando, né? Deixando ela básica. É responsável por sabores adstringentes aí, como o da banana verde, que prende a língua, né? O hormônio de maturação de plantas, de frutos, né? E reage com ácidos produzindo sal e água. Mesma coisa. Ácido e base reagem formando sal e água. O hormônio de dissociação, ele é semelhante, mas ele tem liberação do íon hidrônio, da hidroxila. Então, na verdade, a diferença que você vai ver fundamental aqui é a liberação da hidroxila pelas bases. Então, esse OH- aqui vai caracterizar toda a basicidade, toda a alcalinidade desses compostos. Quanto mais hidroxilas eu libero, essa base tende a ser aí mais ou menos forte de acordo com o grau de dissociação. Então, é o alfa, que a gente acaba calculando, né? A gente calcula esse alfa quando é de nosso interesse e definir o grau de dissociação. Então, pode ser 90%, pode ser os FAS mais fortes, ou as que dissociam menos vão ter uma quantidade menor de hidroxila. Eles vão ser umas bases mais fracas. Mas aqui para vocês verem uma base monovalente, bivalente, trivalente. Na, OH, Mg, OH2, Al, OH3. Exemplos para vocês aqui do soda cáustica, do amoníaco, do hidroxilamônio, do hidroxilmagnésio. Hidroxilmagnésio, é a soda cáustica, né? Utilizado na fabricação de sabão e indústria de corantes. Hidroxilmagnésio, utilizado em produtos farmacêuticos, como antiácidos e laxantes. Hidroxilmagnésio, utilizado na fabricação de fertilizantes, como gás de refrigeração. Hidroxilmagnésio, utilizado em produtos farmacêuticos, como antiácido. Hidroxilmagnésio, utilizado na preparação de argamassa. É o caldo, né? Função e aplicações. Hidroxilmagnésio, MgH2, está presente no leite de magnésio. Utilizado para combater a acidez estomacal. Vai reagir, né? E vai neutralizar a acidez. A cal hidratada, que é o hidroxilmagnésio, na argamassa da construção civil e de pinturas. O hidroxilmagnésio, só de NOH, só da cáustica. Limpeza de materiais, desentopimentos de canos. Largamento empregado na indústria. Tóxico, corrosivo. Usado na indústria química para a preparação de sabão. E na reação para a síntese de outros compostos orgânicos. Hidroxilmagnésio, que é o NHK2OH. Está presente em vários produtos de limpeza. Estaponificação de gorduras. Vendidos no comércio. Tóxico e irritante aos olhos. Os indicadores ácido-base de pH. Lembrem comigo aqui. Eu tenho essa escalinha. Alguém fez uma perguntinha aqui no chat. Eu vou lá ver, porque até agora eu não respondi. Desapareceu aqui para mim. Agora apareceu. O ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um ácido orgânico. Muito denso. Ele é gelatinoso. Assim como o soscolloidal. E ele é utilizado para preenchimentos. Em estética. Ele é um ácido orgânico. Não é um ácido inorgânico. Está na moda. É um ácido caro. A produção dele é estéreo. É pirogênico. Produzido direitinho. E ele volumiza. Como assim? Ele aumenta de tamanho. Então, se aplica 1 ml. E ele aplica 0,2 ml. Ele vira 0,3. Aí preenche. Usado em preenchimento labial. De sucos. De rucas. Marcas de expressão. E é caro também. 1,2. Eu estou falando com vocês. O preço que eu vi hoje. 1,2 ml de um ácido hialurônico. Custa em média 600 reais. O que é 1,2 ml? É muito pouquinho. Uma seringuinha desse tamanhozinho. Fininha. De uma marca intermediária. Chamada Renova. Custa aí 700 reais. 1 ml da substância custa 700 reais. Olha só. Porque é para estética. Fala que é para estética. O preço já é mais alto mesmo. Oi, Hermínio. Sim, senhor. Esse ácido aí, ele é produzido pelo corpo, mas conforme vai envelhecendo, o corpo deixa de produzir ele? Na verdade, o organismo produz o colágeno. E com o passar do tempo, o organismo para de produzir colágeno e para de produzir elastina. O que acontece? A pele perde sustentabilidade e elasticidade. Então, além de cair, afunda. Fica com sucos, com buracos, né? A pele perde o vício, perde a elasticidade, perde o preenchimento. Aí o que acontece? Você coloca a substância por baixo. Você preenche. Por isso que não dura a vida inteira. Você faz um preenchimento de ácido hialurônico e vai durar para sempre? Não, dura ali, em média, um ano, depois vai diminuir seis meses, oito meses, nove meses, depende muito, porque o organismo absorve de novo, né? E ele tem fonte nas naturais, na natureza? De ácido hialurônico? Tem. Você consegue encontrar aí em tecidos animais, né? Mas ele é sintetizado. O que a gente utiliza, ele é sintetizado em laboratório, sintético e esterilizado para aplicação injetável, né? Então, ele tem que ser estéreo, tem que ser apirogênico. E ele é muito caro, né? E ele é semelhante ao colágeno, semelhante. Mas ele não é colágeno, né? Ele tem viscosidade. Mas ele é sintético, produzido em laboratório aí nas indústrias. A Allergan, Renova, são as marcas que produzem ele, disponibilizam os procedimentos estéticos. No consumo de carne, ele é aproveitado pelo organismo humano? Se você tomar ele, se você... Colágeno, ele tem um problema porque ele é uma... Como ele é uma cadeia orgânica e grande, uma molécula grande, se ele cair no seu estômago, ele se desintegra. Entendeu? Não, mas no caso do ácido hialurônico. Se você ingerir... É. Se você ingerir ele, ele vai ser digerido. Ele não tem... Se fosse, por exemplo, colágeno. Se você tomar o colágeno, você vai absorver os aminoácidos que podem ser utilizados pelo corpo para a produção de colágeno natural. Entendeu? Sim. Agora o ácido hialurônico vai acontecer a mesma coisa. Ele vai ser destruído, desintegrado. Então, não faz sentido. Entendeu? E por ser tão grave... Melhor você ingerir vitaminas, então. Melhor você ingerir vitaminas. Se você quer que esse organismo produza o colágeno, você tem que estimular na pele. Aí tem substâncias que servem de estímulo, que se chama hidroxiapatita. São aplicadas na pele para estimular a produção natural de colágeno. E claro que você tem que ter uma alimentação também que favoreça, né? Então, não adianta você estimular a produção se você não tem na sua alimentação a matéria-prima para a produção. Então, você tem que fazer uma suplementação, sim. Entendeu? O ácido hialurônico, além de ser aplicado... Eu falei dele para preenchimento, mas ele é aplicado também como líquido sinovial nas articulações. Quando a pessoa seca aquelas articulações, né? Está com a articulação já gasta porque o líquido sinovial acabou. Acontece com algumas pessoas. Você vai lá, o ortopedista vai lá e aplica o ácido hialurônico, que aí fica como se tivesse viscosa, uma substância parecida com o líquido sinovial. Ela vai preencher aquele espaço ali como se fosse um lubrificante. Entendeu? São as duas funções. Aí, a aplicação intraarticular entre as articulações, entendeu? Bastante usada também. E a glicosamina? A glicosamina é a mesma situação. A glicosamina é uma fonte de aminoácidos, né? Então, a partir do momento que você ingere, se você ingerir, você vai ter a destruição dela ali para que tenha a liberação dos aminoácidos formadores. Todas essas moléculas que são grandes, que são moléculas maiores, que são complexas, o objetivo da digestão é transformar essas moléculas maiores em moléculas menores, para que seja justamente absorvido, né? Então, a glicosamina, por exemplo, é um açúcar que é produzido pelo organismo como componente articular, como componente ali do líquido sinovial. com o tempo para a produção. Então, eu não sei se existe aplicação, eu acho que não, intraticular de glicosamina. Eu sei que é aplicado o próprio ácido alurônico. Eu sei que eles... que a glicosamina, ela é ingerida de forma oral, né? Isso mesmo. Para auxiliar nessa produção. O artoglico e o ártico. É, a glicosamina é ingerida para participar, fornecer os nutrientes necessários aí, a matéria-prima para a produção do ácido do líquido sinovial. Mas a injetável, eu acho que é só o alurônico. Acho que não tem nenhum medicamento injetável intraticular de glicosamina, não. Ali nas cartilagens, não. Condroitina também, né? Glicosamina e condroitina normalmente tem nessas associações. Isso, isso. Só que, de acordo com a bula, você só vê resultado a partir da terceira semana tomando esse medicamento. É, porque, na verdade, ele vai contribuir mais com o desgaste, para não ocorrer o desgaste quando ele está no início, do que quando a pessoa já tem um desgaste muito grande. Aí já é ácido alurônico mesmo, né? Aplicação intraarticular, né? Que aí você organiza, já não vai ter muita condição de se recuperar só assim com dieta, não. Você vai ter que entrar com a lubrificação ali das cartilagens, né? Porque senão você tem um desgaste, né? Acaba chegando no osso, né? Você corrói a cartilagem da cabeça, dos ossos ali, e acaba chegando nos ossos, quando a pessoa não tem uma lubrificação correta por líquido sinovial, né? Aplicação de colágeno na articulação, né? Viável não, né? É. No colágeno, não. Mas o ácido alurônico, sim. A durabilidade é maior, né? Do ácido alurônico. O colágeno poderia ser aplicado, sim, em condições... Se preparado, da maneira correta, né, pra ser injetável, ele tem... Teoricamente, tem viabilidade, sim. Mas provavelmente, por questões financeiras e tudo mais, é mais interessante. E por questão de durabilidade, também, é feito com ácido alurônico. Entendi. O ácido alurônico intraarticular, ele é mais barato que o ácido alurônico da estética, do preenchimento. Acredita? É a mesma coisa, mas falou que é pra estética, o preço muda. Você já percebeu? É assim que funciona, né? É o mercado, né? Pode comprar outra articulação e injetar. É. Ele tem cadeias diferentes, sabe? Ele é um pouco... A viscosidade, ele é um pouco diferenciado. Então, não daria pra fazer isso, assim, de maneira direta, né? Mas... Ah, tá. Os mercados são assim mesmo. A mesma coisa. Se você falou que é pra saúde, é um preço. Se você falou que é pra estética, ele dobra, triplica, quadriplica. Marketing, né? Marketing. É o mercado. O mercado aquecido, né? O mercado da estética sempre é aquecido. Você coloca um frasquinho bonitinho, uma ampolinha bonitinha, um rótulozinho, uma modelo, e aí acabou. E aí o preço vai lá em cima, quem paga por isso tudo é o consumidor, né? Pessoal, nossa aula... Vou terminar aqui nossa aula hoje. Desculpe hoje aí a voz, o tempo tá meio maluco, se frio, tô meio resfriado, mas deu pra comunicar bem. Nas primeiras aulas eu tava falando, mas enrolado. Eu acho que deu pra entender bem, porque eu quis me expressar. Nas próximas aulas eu vou terminar aqui falando do pH, vou falar dos sais e dos óxidos. A gente vai falar mais um pouquinho de nomenclatura nas próximas aulas. E aí nós vamos entrar em reações, tequiometria, cálculos, e depois na fisicoquímica propriamente dita. Tá jóia, pessoal? Grande abraço pra vocês, obrigado aí pela noite. Nos encontramos na semana que vem. Infelizmente a gente não tem aula prática esse ano, esse resto de ano, né? Nesse semestre, mas aí eu imagino que no período que vem a gente se encontra de novo. Beleza? Tchauzinho pra vocês. Ficamos por aqui hoje. Tchau, tchau.